O que a gente fez 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 A gente fez O que 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 a gente fez Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu vou te amar por ela E ele não tá bem Todo é ruim Ela sabe que eu amo Por isso me trata assim Tem coração nervião Quando você gosta de mim Todo é ruim Quem se apaixona por ela Nada mais sofreu a mim Minha vida era tão boa Hoje está merda do fim Mulher ruim Mulher ruim Já teve uma mulher ruim aqui Eu tenho uma mulher ruim aqui Ela sofreu a minha mulher Ela sofreu a minha mulher Eu tenho uma mulher ruim aqui Eu tenho uma mulher ruim aqui Eu não sei se eu sou de mim Eu nunca pudei pra digitar o fim Do nosso amor Você vai chamar de uma mulher assim Você vai chamar de uma mulher assim E agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Muito bom É isso que eu tenho uma mulher assim É verdade que o viver Eu não sei se eu sou de mim Eu tenho um stress no divino Com separação Você vai chamar de uma mulher assim Você vai chamar de uma de mim E agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não E você é minha maravilha e eu sou teu superman E você é minha maravilha e eu sou teu superman E você é minha maravilha e eu sou teu superman Foge, foge, mulher maravilha, foge, vou com o superman Foge, foge, mulher maravilha, foge, vou com o superman Foge, foge, mulher maravilha, foge, vou com o superman Foge, foge, mulher maravilha, foge, vou com o superman Com a história de uma maravilha, foi a gente focar o supermer Vamos dançar a figura do azul Supermer, ficou fraco, o brilho de todo bem Colim para texas, tudo o que rolou A proposta de uma maravilha, supermer, foi a gente focar E a gente focar o supermer, foi a gente focar o supermer Colim para texas, tudo o que rolou Colim para texas, tudo o que rolou Colim para texas, tudo o que rolou As meninas vêm pra cá pra gente dançar, tá certo? Essa ferra nossa maravilha Atenção mulherada, veio pra cá O que é isso? 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 Fica muito深! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei onde irei Essa força que me leva pra você Eu só sei Mas confesso que no fundo eu duvidei Te me perdoou em segredos Guardei os sentimentos que eu sou Coloquei, mas agora é a hora Vou lutar pra todo mundo de uma vez Solta a voz, vai! Eu tô apaixonado, eu vou lutar pra todo mundo de uma vez E amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu provo todo o cu Não tô nem ligando o que eu vou dizer E amar não é pecado, e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Oh, machão! Um abraço é Carlos Segura-se a guitarra Fica boa aí na percussão 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 Te mandadas namoradas Uma vontade e um desejo Somos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso amigo Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor Para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos Meus livros Semorar Você nos meus pensamentos Vai ficar Quem tá apaixonado Solta após o coração Não go Não go Não go Música 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 E meu rosto, meu rosto, meu rosto Segundo Segundo Ei, tudo é que os guiar Vamos sair Caminhãozinho, tá provado, vai curtir E aí, vai marvir Arrancha aqui, chava Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Alex, vai Ei, tudo é que você Segundo 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 E aí, tem duas regras E aí, vai marxar Puxa na rua, gente Vamos pro Pichu, vai Puxa na rua, vamos Vou não, quero não, vamos Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Já vai Arrancha, deixou o senhor Lá do lado, lá do lado, lá do lado A voz Pra você Puxa Volta pra cima Puxa 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 Viva Viva Tu horas Puxa 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 Não quero por quê Viva Vou não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não Minha mulher não deixa não Não vou não Bota embora Segundo Minha rocha gostosa é bom Ei, mundo é fusquinha, vamos sair Caminhãozinha na parada vai gostar E aí, lá em Marli, as meninas viram pra cá, rocha Vou, não quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou, não quero não Não, não quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou, não quero não E a rocha gostosa é bom A rocha gostosa é bom E a rocha gostosa é bom Ei, tem duas velhas Vamos arrojar Tu chama a tua gente Quanto me estuda Quem é sua, Israel? Tu vai lá não, não vai lá não, chama Vou, não quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou, não quero não Vou, não quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou, não quero não E a rocha gostosa é bom E a rocha gostosa é bom Essa é pra mulherada rodar o fogo na cabeça Vamos lá, meu amor Chama, chama Chama A dor da justiça é toda iluminada Agora só tem a saída Pode, pode, mulher da vida Hoje estou com o supermer Chama, pode, mulher da vida Hoje estou com o supermer Pode, pode, mulher da vida Hoje estou com o supermer Pode, pode, mulher da vida Hoje estou com o supermer E você é maravilhoso E eu sou o supermer E eu sou o supermer E você é maravilhoso E eu sou o supermer E você é maravilhoso E você é maravilhoso E você é maravilhoso E você é maravilhoso E eu sou o supermer Pode, mulher da vida 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 Sim, vamos lá. Você quer, porque é isso? Se me der a cabecheira, beber, tocar e se me der a barriga Não foca na cabeça e vai! Vai dar pra frente e vai! Vai dar pra frente e vai! Jumpe da briga, eu vou rir! Vai dar pra frente e vai! Vai dar pra frente e vai! Não tem problema, tá bom! Jumpe da briga, eu vou chamar! Eu sei que você quer, sei que você tá querendo! Eu sei que você quer, sei que você tá querendo! Briga, você vai! Você tá levando! Eu sei que você quer, sei que você tá querendo! Você tá levando! Você tá levando... Você tá levando! Você tá levando! Você tá levando! Pra頻 kollingする! Eu te sinto a mamãe Eu te sinto a mamãe Eu te sinto a mamãe Eu sou Todo mundo tem Eu sou Ela é de dinheiro, ela é de dinheiro Eu disse, ela é de dinheiro Ela é de dinheiro Você lembra daquela menina que te apresentou Ela é de dinheiro Nosso amigo rapê Ela pega o cara E o crime é saudável Tem uma casa em praia E um carro importado Sem ninguém que ela Ele não vai me descer Quem perde? Tá passando o ralo? Joga as duas mãos pra cima quem tá apaixonado aí Eu quero ouvir a voz do povo e a voz de Deus Eu não sei Que eu tive Essa força Que me leva Pra você Eu só sei Mas confesso que no fundo Eu não duvidei Tive medo E segredos Guardei os sentimentos E assuntos Mas é um olhar Eu não duvidei 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 Isso é o primeiro lugar Eu não duvidei 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 Eu não duvidei